O que você tá achando? Cara, que lugar cabuloso é esse, velho? Esse aqui é o famoso hospital abandonado. Caraca! Você vai ter coragem? Ah, vou tentar, né? Vamos ver? Fala, galera! Eu sou o Thiago Frecão. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje vai ser o primeiro desafio do Hélio pra ele tentar entrar pra equipe. Pra poder continuar aí na noite com a gente nas investigações. Você acha que você vai seguir, Hélio? Velho, vamos tentar, né? Bem sinistro o lugar aqui. Um lugar aqui bem cabuloso. Cabuloso? Pesado mesmo o ambiente aqui, hein? Só que aqui é um dos locais mais tranquilos que tem, cara. Ah, tá maluco. Tô falando com você. Um hospital, imagina quantas pessoas já devem ter morrido aqui. Cara, aqui tem muito fantasma, muito esposo. Cara, cheio de pichação, gente. Cheio de pichação. Aí é, galera. E hoje a sua missão é descer até o Nicrotério. Do Nicrotério? Só que sozinho. Eu não vou lá. Eu vou ficar aqui, você vai ter que ir sozinho lá. Cara, meu Deus do Nicrotério. Galera, é a primeira vez que ele está vindo aqui no hospital abandonado. E a missão dele é ir até o Nicrotério sozinho. Você acha que você dá conta, mano? Cara, vai ser complicado. Eu vou tentar, eu vou tentar. Vai ser complicado, hein? Ó, você vai ter que entrar aqui nesse corredor. Se eu não me engano, é pro lado direito vai ter uma descida, uma rampa. Você vai ter que descer essa rampa. Chegar lá embaixo é do lado direito. Vai até o final. Um local que é cheio de piso branco. E se eu me perder aqui dentro? Ah, cara. Esse lugar é gigante, cara. Eu não sou a mãe disso. Você vai ter que dar um jeito de chegar lá. Qualquer coisa você grita. Tem nada. Vamos tentar. Qualquer coisinha eu te grito e você corre lá para me socorrer. É isso aí. Só que é o seguinte. Você tem uma missão ainda. Você tem um desafio. Você vai ter que chegar no Nicrotério e tirar uma selfie. Uma selfie. Uma selfie. Eu vou te dar o celular aqui. Opa. Que susto, mano. Tá vendo? Olha aqui, cara. Olha a tropa, mano. A galera bem pesa aqui, velho. Você viu o que é? Se eu tiver só de ficar lá em Nicrotério, já tinha gritado. Você vai ter que descer com o celular. Celular do canal. Chegar lá embaixo vai ter que tirar uma selfie. E subir aqui de volta. Vamos lá. Vamos tentar. Vamos tentar. A sua câmera. Eita, é isso aí. Galera, já se inscreve no canal. Deixa muito like. E já comenta aí. Vocês acham que ele vai conseguir passar no primeiro desafio para poder entrar para a equipe? Esse é apenas o primeiro desafio. Vai vir muito mais ainda, hein? Vamos lá. Vamos lá. Então, bora para mais esse vídeo. Ih, ué. Vai lá. Vamos lá. Boa sorte, hein? Vamos lá, galera. Vamos tentar. Que aqui o lugar é bem sinistro mesmo, ó. Cheio de água aqui, ó. Eu não sei não se ele vai dar conta, galera. Eu acho que ele vai chegar no meio do caminho e ele vai desistir. Ele vai pedir para poder sair. Não vai, não vai dar conta, não. Vai lá. Olha o medo dele. Cara, que lugar sinistro. Coragem, filho. Que lugar sinistro, cara. Olha isso. Pode ser que esteja alguém no local. Como tem cachorro aí. Pode ser que tenha alguém. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Como que ele vai se sair. Nesse primeiro desafio. Olha lá. Banheira ali. Corredor gigante aqui, ó. Gigante, gigante. Pessoal, eu imagino que aqui nesse lugar já deve ter morrido muita gente, então... É complicado, é um lugar meio pesado de você estar andando. Bem escuro, bem destruído, cheio de pichação. É claro que eu não vou deixar ele ir sozinho, né, galera? Eu vou estar indo meio atrás, escondido para ver. Porque no caso de ter alguém, eu chego junto também, né? Mas ele vai achar que está indo sozinho. Então eu vou ir escondido. Bora lá. É um lugar bem, bem pesado mesmo. Ele falou que ficava lá para baixo. Acho que deve ser aqui. Deve ser por aqui. Olha que sinistro. Chega a ser até... Até meio macabro aqui, cheio de pichação. Deve ir bastante vândalo aqui, bastante... Usuário. Vou mostrar para vocês aqui. Essa mata. É muito, muito grande isso. Dá até medo de encontrar alguém aqui ou alguma coisa. Tem alguém aí? Eu acho que era para a direita, né? Pode ser para cá. Cara, aqui já é mais complicado, hein? Tá. Tá. Tchau. Tem alguém aí. Vai para cá. Tchau. 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 Obrigado. Será que ele já desceu? Ele deve ter ido correndo, cara. Ele deve ter ido correndo. Certeza que ele foi correndo. Bom, o que vale é ele chegar lá e tirar selfie e voltar. Chega a dar uns arrepios. Olha isso, olha isso aqui. Será que é por aqui? Galera, é complicado você vir sozinho assim logo no hospital. Porque com certeza morreu muita gente aqui já. Então é um lugar bem, bem pesado mesmo. E logo no microtério. Será que é por aqui? Vamos seguir reto nesse corredor. Acho que ele deve ser por aqui, olha. Essas portas. Até que sinistro. Se não me engano, água. Destruído. Tem alguém aí? Pessoal, eu acho que é aqui. Ah, é aqui mesmo. Falou que tinha um céu. Cara, que arrepio que deu agora. Imagina o tanto de corpo que já não deve ter ficado aqui nesse lugar. Vamos lá, deixa eu tirar selfie aqui. Vamos lá, deixa eu tirar selfie aqui. Pronto. Acho que arruma é suficiente, né? Cara, parece que toda hora você escuta a passo atrás de você, sabe? Vamos lá, buscar lá frio, arrepio. Será que ele vai dar conta? Olha lá que tá vindo. Vou dar de cesta ali, eu acho. É muito pesado, muito, muito pesado mesmo. Ah, eu vou subir e vou embora daqui. Será que aqui sai? Cara, eu já tô praticamente perdido. Eu sei que é pra cima. Acho que aqui sai. Cara, ele escapou do susto. Ele vai passar lá. Ele se perdeu. Ele desubiu. Eu ia dar o susto dele e ele foi pro outro lado. É por aqui mesmo. Cadê a saída? Consegui. Consegui sair. Água. Será que ele tira a foto? Vamos lá. E aí? Mal? Conseguiu? Será? Será? Cara do céu. Tem que mostrar a prova agora. Tem um fogo que dá lá embaixo. Sério? Parece que toda hora tem alguém atrás de você. Fica escutando o passo. Lugar sinistro. Tudo gelado, arrepio. Sério? Cara do céu. Quase como me perdi lá. Não achava a saída. Mas você foi até o microtério? Foi. Cadê o celular? Tirou a selfie? Tirou. Tirou. Você tá ofegante? Parece que você ficou meio assustado. Ah galera, ó. Ele conseguiu tirar foto. É no microtério mesmo. A hora que eu consegui tirar foto, já subi correndo. Cara, é muito cabuloso lá embaixo. Muito cabuloso demais. E eu vi você subindo. Você veio pelo segundo corredor. Não foi? Eu tava atrás. Eu ia te dar um susto, só que você foi pro outro lado. Cara, ainda bem. Não conseguiu. Coração já tá na mão já. Mas deu certo então? Deu. Galera. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Eu quero que vocês deixem no comentário. Você passou no primeiro desafio pra poder entrar pra equipe. Você acha que isso foi bem? Ah, espero que sim, né? Aí o pessoal aqui vai ter que falar. É isso aí. Deixa muito comentário aí, ó. Deixa muito like também. Vamos ver se ele passou no primeiro desafio. E agora vai ter muito mais desafio. Esse foi o mais fácil, tá? Você tá maluco? A cabeça lá no microtério. É. Esse aqui foi facinho, filho. Esse aqui foi facinho. É isso aí, galera. Tamo junto. É nóis. Falou. Fui.